Com todo o seu torcedor, tricolor de aço, vai marcar presença aqui no Paulistão. E outra coisa também, né? Legal a gente acompanhar o Mirassol. Primeiro, meu goleiro! Olha aí! Será que essa bola entrou? Gol! Leva as mãos à cabeça! Pegando todo mundo de surpresa, obviamente, ó. Olha aí o João Vitor. Recua! O Lucas Menino corre, corre, corre! Mas a bola entrou, segundo a arbitragem, é gol do Cruzeiro! Zero para o Retro, um para o Cruzeiro. Que infelicidade do João Vitor. E o Lucas Menino, desesperado. Tira o Cabeça o Kaique, na sequência o Vitinho, manda um bico pra frente, tira! Deu bom pro Cruzeiro, olha o Cruzeiro chegando! Alex Matos na cara do gol, grande defesa do Lucas, deu rebote! Gol! De Alex Matos! Contra o Retro! Veja aí, o toque na casquinha do Victor Diniz, tira do zagueiro. E o Alex Matos! Foi na primeira, e quem foi bem demais foi o Lucas. Mas a bola...